Vamos descobrir quanto tempo este objeto irá estar no ar, uma vez que a sua velocidade inicial na vertical, ou o módulo da sua velocidade vertical inicial, é v seno de θ. Portanto, a sua velocidade na direção vertical é v seno de θ. Então, quanto tempo ele irá estar no ar? Bem, se eu vos disser que alguma coisa se desloca para cima, a 10 m por segundo, e que a gravidade está a desacelerar a 10 m por segundo ao quadrado, então, por cada segundo, ele vai abrandar 10 m por segundo. Quanto tempo vai demorar para este objeto ter velocidade zero na vertical, até que fique só com velocidade horizontal ou até que pare? Vou escrever o que acabei de dizer. Imaginemos que um objeto se desloca para cima a 10 m por segundo. Vamos dizer que a gravidade... Vamos dizer que a gravidade está diminuindo a velocidade do objeto na vertical. Diminuindo. Diminuindo a sua velocidade em 10 m, é uma boa aproximação para a aceleração da gravidade, por segundo, por segundo. Então, para cada segundo que passa, a velocidade do objeto vai diminuir 10 m por segundo. Bem, vai demorar exatamente 1 segundo para a velocidade passar de 10 m por segundo para 0 m por segundo. A partir daí, vai cair. Então, ele atinge uma determinada altura no ar e depois vai demorar mais 1 segundo para a velocidade passar de 0, velocidade 0, para 10 m por segundo novamente. Portanto, neste caso, ele vai demorar o tempo no ar. Podemos dizer que o tempo no ar é igual a estes 10 m por segundo, a sua velocidade. 10 m por segundo, a dividir por... A dividir pela aceleração. A dividir por estes 10 m por segundo. 10 m por segundo, por segundo, vezes 2. Este é o tempo que o objeto irá demorar para passar de 10 m por segundo a 0 m por segundo na parte subida da trajetória no ar. Então, vai demorar exatamente o mesmo tempo a cair de volta ao chão. Por isso é que multiplicamos por 2, vezes 2. Se o objeto se estivesse a deslocar para cima a 20 m por segundo e a gravidade o abrandasse em 10 m por segundo por segundo, então demoraria 2 segundos até atingir a altura máxima. Então, se isto fosse 20, isto também seria 20 e demoraria 2 segundos a parar e mais 2 segundos até chegar ao chão novamente. Portanto, o tempo de permanência no ar é sempre a sua velocidade vertical ou a componente vertical da velocidade inicial a dividir pela aceleração da gravidade. Isto equivale ao tempo que o objeto demora a chegar deste ponto para este ponto, para ter alguma velocidade vertical e depois diminuir para zero. Demorará exatamente o mesmo tempo a acelerar novamente, através da gravidade, da velocidade zero na vertical até chegar à sua velocidade inicial. Supomos que não há resistência no ar, o que é uma simplificação. Este é o tempo de subida. O de descida será o mesmo. Então, podemos multiplicar isto por 2. Já sabemos qual é a componente vertical do nosso problema. É v sendo teta. Então, podemos substituir isto por isto. E ficamos a saber o tempo que o objeto estará no ar. O tempo no ar será igual à nossa velocidade. Talvez deva começar pelo 2. Então, 2 vezes v sendo teta, v sendo teta. Vamos tornar isto claro. Este 2 aqui é o mesmo que este 2. Tudo isto, tudo isto sobre a aceleração da gravidade. Se me disserem que este objeto é lançado a, sei lá, 100 metros por segundo, se isto fosse 100 metros por segundo e se teta fosse, também não sei. Imaginemos que teta era 30 graus. Neste caso, o sendo teta seria 1 meio. Então, seria 100 metros por segundo vezes 1 meio a dividir pela aceleração da gravidade, vezes 2. Isto dir-nos-ia, precisamente, quanto tempo o objeto permaneceria no ar. Quanto tempo levaria a subir até ficar com a velocidade nula na vertical, lá em cima, e a descer novamente. com a velocidade infinito em粉�� تع com isto e aunott, depois com a velocidade sominflamm partes pedindo. Até agora, vai fazer o próximo vídeo. Seve-me sod Mig peligro da ella, ektóre só com o momento. Vamos lá! Vamos lá!